Bom, acho que já está gravando, então vamos dar início ao seminário de hoje. Obrigado a todos os presentes, a todas as pessoas que puderam estar presentes para o seminário de hoje. Hoje a gente vai ter a apresentação do professor Gabriel Danicol, que é professor da Universidade Federal Fluminense. E, bom, fazer a apresentação do professor, que também já é bem conhecido, e a formação do professor Gabriel, ela teve a graduação e mestrado na UFRJ, e o doutorado foi obtido em Física Teórica na Universidade de Goethe, na Alemanha. E o pós-doutorado, ele passou tanto no Laboratório Nacional de Brookhaven, nos Estados Unidos, e também no Canadá, na Universidade de Mackey. O professor, e lá ele ficou, inclusive, há alguns anos, no Canadá. Atualmente, como eu falei, ele é professor adjunto do IFE, no Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, e a linha de pesquisa do professor Gabriel, ela é basicamente, em Física Nuclear de Altas Energias, em particular, ele se interessa por novas fases, estudos de novas fases da matéria nuclear, via colisões de íons pesados, e também se interessa por hidrodinâmica relativística. O professor, ele é membro do corpo editorial da Journal of Physics D, e também é revisor de uma série de revistas internacionais de alto impacto. Hoje a gente vai ouvir o professor Gabriel a respeito de Nuclear Matter Under Extreme Conditions. Professor Gabriel, fique à vontade, você tem um tempo, um tempo que você precisar para passar a sua informação. Obrigado pela apresentação e pelo convite, é um prazer apresentar o meu trabalho. Na verdade, nem o meu trabalho, é a minha área de pesquisa para vocês. A ideia é que é ser bem geral, sobre a nossa área de pesquisa, e depois, no final, concentrar sobre um tema mesmo que eu estou trabalhando. Então, esse aqui seria o sumário desse seminário. Então, eu vou começar, como eu falei, com motivações mais genéricas, sobre por que nós estudamos colisões de íons pesados. Estudamos e fazemos essas colisões. A conexão, que é, às vezes, não muito bem conhecida, entre hidrodinâmica relativística e física nuclear de altas energias. Então, por muito tempo, a gente usa modelos hidrodinâmicos para estudar a matéria nuclear. Mas, mais recentemente, é até interessante que tem se usado muito a fisa nuclear para entender hidrodinâmica. A coisa se inverteu um pouco nos últimos anos. E nós temos aprendido muito sobre hidrodinâmica ao estudar a matéria nuclear. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje também. E eu vou encerrar com umas conclusões. Só um comentário, quem quiser interromper com pergunta, no princípio, pode. Eu não teria nenhum problema em responder perguntas enquanto eu vou dando o seminário. Isso até ajuda um pouco. Então, como eu falei, eu vou começar discutindo algo bem geral. Inicialmente, a motivação para a nossa área, que é baseada nessa pergunta fundamental, mas, ao mesmo tempo, simples, o que acontece com a matéria nuclear quando a gente comprime ela muito ou aquece ela muito? Perguntas motivadas por coisas que aconteceram e acontecem no nosso universo. Então, no caso da expansão do nosso universo, o universo é dinâmico, ele esfria com o tempo. E se você voltar no tempo, se aproximar do Big Bang, da singularidade, você vai ter temperaturas tão altas, que chegam, por exemplo, a massa do próton. A mesma escala da massa do próton. Ou no caso de estrelas compactas, ou em colisões de estrelas de neutro, onde você pode atingir densidades superiorizadas do próton, por exemplo. Então, você pode pensar nessas situações que acontecem com a matéria nuclear. São situações em que você pensa que o próprio próton não poderia existir. E se o próton e o neutro não podem existir, como é que se organiza a matéria nuclear nessas condições. Perguntas sobre transições de fase. Você pode perguntar se a matéria é certa, temperaturas altas, densidades altas, como um líquido ou um gás, ou qualquer outra coisa. As suas propriedades de fusão de carga, condutividade elétrica. Várias perguntas sobre a propriedade da matéria nuclear nessas condições extremas. Em princípio, essas perguntas, elas não estão fora do modelo padrão. Até poderiam estar, claro que tem condições extremas suficientes que você pode até ir além do modelo padrão. Mas não é o caso aqui. Em princípio, essas questões das propriedades da matéria nuclear, elas deveriam ser respondidas usando a cromodinâmica quântica, a teoria fundamental por trás. das interações nucleares. Eu botei o Lagrangiano, só por completeza. Isso é uma teoria em termos de quarks interagindo, trocando glúteos. É o tipo de coisa que a gente não sabe resolver de modo geral. É um problema notório em treino de campo. Quântica de campo. Então, a gente tem uma situação em que o modelo padrão, uma teoria bem testada, ela foi testada no laboratório, mas, ao mesmo tempo, ela não é bem compreendida. Você tem muitos fenômenos emergentes da silagrangiana que simplesmente não conhece, ou não conheceria se não houvesse experimentos. Então, existe um grande esforço também, não só em ter o modelo padrão na física, mas também entender as consequências desse modelo padrão e de todos os fenômenos que podem emergir a partir da silagrangiana. E, para isso, a gente usa muito o auxílio experimental, como eu vou discutir daqui a pouco. Mas, em primeiro lugar, vamos só discutir o que a gente sabe. Eu falei que tem muitas coisas que a gente não sabe, porque a gente não entende, por ser incapaz de resolver, de modo geral, a teoria, em qualquer situação. Mas, tem alguns limites muito bem compreendidos. Em particular, no regime perturbativo. Então, tem muitas previsões de que esse dia é perturbativa. O principal delas que levou o Prêmio Nobel, que levou o Prêmio Nobel ao 2004, liberdade assintótica, que fala que quarks e glúrgão interagem fracamente energias altas. Então, você espera que, quando você vai aumentando a temperatura de um sistema nuclear, quanto maior a temperatura, mais fracamente os quarks e glúrgão vão interagir. E vai ter que chegar a um ponto em que eles entram tão fracamente que eles não são mais capazes de formar estados ligados, como os rados, os prótons e nêutrons. E aí, você esperaria que, em uma da temperatura, a matéria nuclear, ao invés de se organizar como um gás de rados, como uma coleção de prótons, nêutrons e diversos outros rados, mas que ela se organizasse só como uma sopa de quarks e glúrgão, um plasma de quarks e glúrgão, que seria um novo estado da matéria, pelo menos quando ele foi proposto. E aí, começam a ter várias perguntas, tipo, da transição de fase, como que isso ocorre. No início, perguntava se até se isso ocorreria mesmo, de certo modo, se poderia checar se isso ocorre, é uma previsão da QCD. Então, isso aqui já gerou um grande interesse, entender essa transição de matéria confinada, onde os quarks estão dentro, formando prótons e nêutrons, para uma fase da matéria e os quarks estão livres, entre aspas. E entender essa fase da matéria e como que ocorre essa transição, possivelmente. Na parte que eu falei, se reflete dessas duas contas ilustradas, então, você calcula o perturbativamente à pressão, a temperaturas muito altas, por exemplo, e você tem esse estado muito simples aqui, justamente de um gás de quarks e gluons, né? É uma pressão de Stefan Boltzmann, um grande liberdade de gluons e de quarks. Então, é isso que a questão de prever para a pressão a altas temperaturas, né? E número, por exemplo, químicos nulos, né? E uma conta mais complicada, essa aqui feita por Arnold Muriaff, né? Que calcula também perturbativamente a viscosidade de salhamento e a volumétrica, né? E também acharam resultados consistentes com a de um gás, né? Uma viscosidade de salhamento muito alta, né? E uma volumétrica muito, muito baixa, o que é consistente com, simplesmente, um gás de partículas pontuais, né? Então, isso aqui é o que você realmente teria com uma previsão da QCD, né? Que as temperaturas muito, muito altas, e realmente são muito altas, né? Você teria um gás de quarks e gluons com propriedades até um certo ponto bem conhecidas, né? Agora, é claro, fora do agir perturbativo, aí vem o problema, né? Você não é mais capaz de fazer contas, né? Em caso, eu nem digo triviais, né? Porque até essas contas aqui não são triviais, mas conta alguma. E a transição de fase sempre seria nesse regime não perturbativo, como muitos aqui sabem. Outra previsão da QCD mais moderna, né? E isso aqui é válido para potencial químico nulo, é que realmente, nesse caso, em equilíbrio, você consegue resolver numericamente e calcular a pressão da QCD. Isso aqui foi um, digamos assim, um grande desenvolvimento na área, né? De 20 anos atrás. E, de fato, eles calcularam numericamente, aqui estão os gráficos, né? Aqui o... A densidade de energia menos 3 vezes a pressão como função da temperatura em MEV. E aqui você tem quantas com pressão entre as densidades de energia e de entropia no base da temperatura também como função da temperatura. Então, aqui, pelo menos nesse caso, você consegue calcular as propriedades termodinâmicas da QCD nesse regime de mi igual a zero, né? E aqui, de fato, você vê uma transição para a matéria de quarks, né? Então, aqui seria a expectativa de um gás de quarks livres, né? Você vê que você atinge isso lentamente. na QCD mais lentamente do que esperado antes desse resultado vire à tona. E o mais surpreendente é que a QCD prevê uma transição contínua, uma ausência de transição de fase, né? Você... A pressão varia continuamente, né? De um gás de radon, de prótons e neutros até um gás de quarks, né? Não tem nenhum momento que você fala que ocorreu uma transição. E também, outra coisa surpreendente aqui é que não parece com gás, né? Nessa fase de temperatura, isso não é consistente com gás, né? A expectativa é que isso fique consistente com gás de quarks e gluons se você começa a ir bem para a direita aqui, para temperaturas muito, muito altas, né? Então, isso aqui, claro, já foi um grande marco, né? Resolveu o problema para meia igual a zero, para a termodinâmica, mas dá falta muita coisa, né? Então, por exemplo, essas mesmas contas numéricas não são possíveis, não são triviais, pelo menos, né? Quando você tem potenciais químicos finitos, né? O pessoal está tentando, mas não... Os resultados da ação ainda têm que ser compreendidos, né? E, ao mesmo tempo, qualquer conta para propriedade de transporte não é possível, mesmo em migo ou a zero. Então, a gente não sabe diretamente da QCD qual é a viscosidade, difusividade, quantidade elétrica da matéria nuclear em qualquer região do diagrama de fase, né? E, para isso, a gente precisa de experimento. Então, a estratégia é, já que dá possível, né? Calcular essas propriedades pelos princípios, né? A gente tenta produzir esse tipo de matéria no laboratório e extrair experimentalmente essas propriedades e depois tentar entender como é que elas podem emergir daquele agrangeando, né? Seja com teorias efetivas ou seja de outro modo. Então, a nossa área é muito ligada com essa parte experimental. uma conexão muito grande entre teóricos e experimentais e entender as propriedades da matéria nuclear. E aqui que vem é justamente a parte de colidir os íons pesados, né? A ideia de colidir os íons pesados é você produzir e estudar matéria nuclear perto de equilíbrio, né? Por isso que são íons pesados. O pesado aqui não é importante. O importante é que é grande, né? Você quer produzir um sistema grande com muita partícula, né? Para ver se você consegue produzir algo termodinâmico e aí estudar esse tipo de matéria. E aqui o ponto, como eu já falei, não é testar a QCD, mas entender, né? As suas propriedades emergentes. E do lado de cá tem essa esse diagrama de fase, né? As coisas dos íons pesados geralmente elas são sempre na região que eu mostrei, de mim, só que é pequeno, né? E temperaturas altas, né? Então, elas estudam, ainda assim, estudam uma parte desse diagrama de fase e tem um esforço para estudar mais a parte da direita, né? De aumentar a densidade também. Mas grande parte delas são ainda para densidades pequenas. De carga, né? Pequenas. Aqui, só para mostrar, né? Os dois grandes estreladores que existem hoje que fazem isso, né? Um nos Estados Unidos, em Nova York, que é o laboratório de Brookhaven, e o outro mais famoso, né? E bem maior também, mais moderno, que é no CERN, na Suíça, na França, né? Em cada um desses aceleradores tem experimentos dedicados para colisões de íons pesados estudar matéria nuclear, né? Particular, no LHC, tem um experimento, né? Que é dedicado somente a íons pesados, que é o Alice, né? Mas os outros experimentos também estão tentando fazer alguma coisa nessa área, né? Em particular, o CMS e o Atlas, que é um experimento por causa do Higgs, né? Em outras áreas também, mas tem um grupo forte de íons pesados. E o LHCB também está tentando, há muito tempo, entrar um pouquinho nessa área, né? Então, aqui, é o Pressley e o CERN, né? Que eles, de fato, conseguiram atingir essas temperaturas de 10 trilhões de graus Celsius e criaram, fizeram, tentaram fazer um pouco de marketing aqui, né? E mostrar que eles conseguiram fazer, né? Atingir as condições de criar a matéria nuclear na sua fase de confinada, né? E, de fato, as temperaturas que a gente estima que eles atingem estão bem além dessa faixa aqui, né? Então, você já está bem além do gás de rádio, que seria aqui na esquerda, né? E já está chegando nessa fase aqui onde a gente espera que a matéria seja de certo modo confinada. Então, tá. Agora, eu queria só explicar um pouquinho a lógica dessas colisões, né? E por que a conexão delas com a hidrodinâmica. Que foi uma conexão feita, talvez, primeiro por Landau, né? Então, o problema aqui é que você, de fato, aqui tem a ilustração da colisão de uns pesados, né? Como sempre, quem está acostumado com essas duas panquecas, que seriam os núcleos contraídos, né? Porque estão se movendo com uma velocidade próxima da luz. Eles vão colidir, essa energia cinética vai ser convertida em entropia, né? Em produção de partículas. E a ideia é que em algum tempo curto as partículas vão interagir o suficiente para se aproximar do equilíbrio e produzir um fluido, né? Se a energia for autossuficiente, você pode produzir aqui algo parecido com aquele plazo de quartos e glumos, né? Aí era uma questão de se você consegue, de fato, atingir energias altas o suficiente para isso. Havia uma incerteza grande no passado e hoje a gente acha que sim, né? Conclui que sim, que houve. Mas aí o problema é que mesmo que você produzir esse tipo de matéria, você está falando aqui de um fluido muito pequeno, né? Seria um fluido do tamanho do núcleo atômico. Então não tem tecnologia disponível, né? Que vai conseguir manter isso ali e estudar isso, né? Então o que vai acontecer é que você vai produzir esse tipo de matéria, mas ela vai expandir livremente, né? Vai esfriar e de novo você vai voltar para a fase confinada, né? De um gás de prótons e nêutrons e o que você vai medir no final vão ser sempre rados, léptons e fotos. Você nunca vai medir nada assim. Claro que nunca vai medir um quark, né? Mas nunca vai medir nada meio que na fase do plazo, quarks e glumos, né? Então se você quiser estudar o que aconteceu no início você vai ter que... é um processo de área reversa, né? Você vai ter que entender como o que você mede no fim reflete, né? As propriedades da matéria que existiu no início, né? Isso aqui é interessante que foi algo que o Landau percebeu primeiro, né? Quando o pessoal estudava colisões radrônicas, né? O Fermi começou com o modelo de fireball, né? Tipo, só pega um sistema com a temperatura T e estuda a produção de partículas daquilo, né? E o Landau falou que isso não podia ser feito que na verdade antes tinha que fazer uma expansão hidrodinâmica, né? para poder estudar o estado final posteriormente. O Landau foi um dos primeiros a tentar fazer esse tipo de modelagem hidrodinâmica. Isso é um esforço numérico também muito grande, né? Que é só discutir as etapas dessa modelagem. Cada uma dessas etapas é quase uma sub-área da minha área, né? Então a gente se dedica só à etapa inicial da colisão que é entender... que é extremamente difícil que é entender como que ocorre essa produção inicial de matéria, né? E ainda mais complicado como que essa matéria produzida interage para produzir um fluido. Então, de certo modo, você chegar perto de um estado termalizado, localmente termalizado. Então isso aqui é altamente não trivial. De certo modo, eu vou voltar nisso, é incerto, ninguém sabe como isso ocorre até hoje. A gente já acredita nesses modelos hidrodinâmicos porque eles funcionam. Mas eles não sabem teoricamente por que que eles funcionam. É só algo empírico, né? Depois que você supõe que de fato o sistema atingiu um estado hidrodinâmico, você começa a modelar a expansão relativística nesse de um fluido. E é aqui que entra a parte de você saber modelar um fluido relativístico, que é o caso do plato de Quark's and Bloom, um fluido que expande com velocidades próximas à da luz. Então você tem que usar teorias relativísticas aqui, isso já causou muito problema na área, né? E hoje vem causando problemas também em astrofísica, né? Que agora estão começando a implementar fluidos viscoses em astrofísica, e estão se depurando com os mesmos problemas que a gente teve 20 anos atrás, quando tentou fazer isso aqui, em coisas de uns pesados, né? E tem a parte final, né? Que é descrever, já fora do regime hidrodinâmico, um gás de matéria radrônica, né? Então, todas as áreas têm incertezas, né? Durante os 10 últimos anos, a gente realmente concentrou na descrição a densidade zero, né? De carga. O foco não foi extrair a equação de estado, porque foi calculado numericamente, como eu mostrei, o pessoal de QZ na rede foi mais rápido, e conseguiu encontrar a equação de estado da QCD em mi igual a zero, né? O grande foco foi extração de provas de transporte, né? Entendimento do estado inicial, né? De como que o sistema termaliza e flutuações. E aqui tem alguns marcos de progresso, como inclusão, dissipação, você fazer durante o evento, por exemplo, cada colisão você tem que simular a formação de um fluido. E aqui teve contribuição de brasileiros, né? O Kodama sempre foi um grande proponente, né? De você fazer simulações de evento por evento. E também de flutuações de subnucleões. Então, é uma arenda que está em evolução constante, né? E com muita necessidade de entender também a física fora do equilíbrio, né? Tudo bem. Então, eu acabei, eu queria explicar por que a gente acredita nesses modelos, né? Então, que a gente consegue fazer esse fluido no tamanho de um núcleo atômico, né? Então, por que a gente acha que esses modelos do dinâmico funcionam, né? E tudo é baseado nessa quantidade de V2, né? Quem é da área sempre escuta esse V2, V2, V2. Que é só o coeficiente de uma expansão em série de Fourier, né? Vou explicar agora. Então, aqui tem uma imagem da colisão, né? Bem simplificada, né? Do plano transverso, né? Então, aqui você imagina que os dois núcleos, as duas panquecas, né? Estão em rota de colisão na direção perpendicular à tela, né? E aqui a gente vê uma colisão essencialmente com um parâmetro de impacto finito, né? E a expectativa é que você crie a matéria nuclear na região em que os dois núcleos colidem, né? Então, se for uma colisão não central com um parâmetro de impacto, você espera essa forma elíptica aqui, né? Que vai ser criado. Os americanos falam de uma forma de bola de futebol, né? Mas nós sabemos que isso não é verdade. Então, você tem essa forma elíptica aqui. E o grande ponto é que se você, de fato, formar um fluido, um sistema que interage, né? Você vai ter que essa forma inicial elíptica vai ser convertida em gradiante de pressão, né? Então, vai ter uma região mais achatada que é o do eixo X que vai ter que a pressão vai variar mais rapidamente, né? Então, de acordo com a doutrinâmica isso gera uma aceleração maior do que na região da direção Y, né? Então, se o sistema for um fluido você espera uma anisotropia de velocidades, né? Uma correlação de 90 graus, inclusive. Então, vai ter uma direção com mais velocidade do que a outra, né? Isso deve ser efetivo no fim da colisão em uma produção de partículas, né? De momento, né? Azimutal. Então, você não vai ter velocidades, né? Distribuídas isotropicamente no ângulo transverso. Vai ter que ter algum tipo de anisotropia. Isso é investigado decompondo esse espectro em uma série de Fourier. Esses VNs são os coeficientes da série. Em particular, se isso aqui ocorrer, se você tiver uma forma muito elíptica e tiver essa diferença de aceleração, né? De 90 graus, vamos dizer, o coeficiente V2 é dominante. Ele deve ser muito grande, né? Então, a gente mede essa resposta hidrodinâmica do sistema medindo esse coeficiente V2 aqui. A gente chama de sempre isso é um grande sinal de hidrodinâmica, né? Essa resposta à geometria inicial, né? De como o sistema vai acelerar é uma coisa típica de sistemas hidrodinâmicos. Agora, o problema é como é que a gente mede essa centralidade, o problema de impacto. Na prática, não se mede isso, mas você pode medir algo que é altamente correlacionado com isso, que é o número de partículas, né? Colisões muito centrais, né? Com um problema de impacto muito pequeno, elas produzem mais partículas, né? Do que as colisões mais periféricas, né? Então, a ideia é que você espera que as colisões com muita partícula sejam as mais centrais e com pouca partícula sejam as mais periféricas, né? E com isso você consegue de algum modo estimar o parâmetro de impacto ou a centralidade da colisão. Toda vez que eu falo centralidade, aqui é isso, né? É produção de partículas, né? E aqui é o que eles medem, né? Isso aqui é as medições do experimento Alice. Eles medem os coeficientes da série de Fourier, V2, V3, V4, V5 como função da centralidade, ou seja, os zeros seriam as colisões mais centrais e indo para diretas mais periféricas. Você, de fato, vê o aumento desse coeficiente de Fourier como você esperaria da hidrodinâmica e essas linhas, inclusive, são cálculos de modelos hidrodinâmicos, né? Os pontos são os dados e as linhas marrom, verde, amarelo e azul são previsões e simulações hidrodinâmicas como a da viscosidade. E elas se acordam muito bem com os dados. Isso aqui é algo não trivial porque nenhum outro modelo é capaz de fazer isso. Somente modelos que incluem uma expansão hidrodinâmica nas etapas iniciais descrevem esses dados. Isso aqui é um teste não trivial de modelos hidrodinâmicos. E aqui também já tem uma coisa que é a extração de uma propriedade da matéria, né? Então você tem que... Você fita os dados, mas para isso o valor de viscosidade aqui. Aqui você tem a viscosidade de salhamento normalizada pela entropia, né? E a simulação foi de ponto 2. E também não é qualquer viscosidade que fita os dados. Tem uma conta mais antiga do Luzum com Aromatic, né? Opa, perdão. Onde eles mostram esse conceito só o V2 aqui como função da centralidade. Agora, as mais centrais são na direita e as menos são na esquerda. E você vê que em modelos hidrodinâmicos são as curvas verde, vermelha, azul e amarela, né? Tem uma deles muito grande é a viscosidade. Você somente descreve os dados para certos valores de viscosidade que variam com o tempo, né? Você vê que em 2008 era 0,16, né? Hoje é 0,2. É parecido, mas mudou um pouco, né? Mas isso aqui mostra um exemplo de extração de propriedade da matéria nuclear, né? Dos dados, né? Então você vai testando vários tipos de... com argonplasma, né? Com várias viscosidades e vê qual desses descreve melhor os dados. Hoje isso é feito de maneira muito mais sistemática com o modelo baseando, né? Você pega todos os parâmetros do modelo e varia simultaneamente e tenta ver qual combinação se descreve melhor os dados, né? A versão mais moderna disso foi pegada na Nature Physics 2019, pelo grupo de Duke, né? Dado pelo Stefan Bass. E por que isso foi importante? Eu quero só comentar isso brevemente, nem vai ser o tema central desse seminário, mas quando eu encontro essas viscosidades, né? Da ordem de ponto 1, isso foi algo muito importante, né? Porque esse número, de fato, tem algum significado. Então, se você ver para a Interacinética, aqui só para ter uma noção, né? Do que que essa viscosidade é esperada dela, né? Interacinética, você espera que essa viscosidade ela vá com a densidade de partículas, né? Com o momento médio e com o livre percurso médio das partículas, né? Então, isso aqui é meio que uma pocket formula para a viscosidade desse exalhamento, né? Se você pegar, agora aqui um pouco mais de hand-waving physics, né? Se você pegar o preciso da incerteza e aplicar mais ou menos para fluidos, né? E usar o livre percurso médio, né? Como um proxy para Δx, né? E o momento médio das partículas como um proxy para Δp, você vai ver que essa questão de incerteza vai levar a um valor mínimo para a viscosidade que é justamente de ponto 1. Ou seja, nas cruzões de uns pesados, ele está chegando bem próximo desse limite de certo modo quântico, né? Para a viscosidade. Isso já começou a entregar muita gente, né? Já que isso era muito diferente do que era esperado por aquelas previsões treinocinéticas. Naquelas previsões perturbativas, né? Essa velocidade era sempre muito maior. Dez vezes ou mais maior do que esse limite aqui. E aí começou essa expectativa de que o quântico argomoplasma é o fluido mais preferido da natureza, né? Como nesse plot aqui, né? Você tem alguns exemplos de fluidos, né? Hélio, água e as nossas estimativas com o argomoplasma, né? Ele seria o que tem a menor viscosidade mais próximo desse bounding. Não precisa chamar de tredicórdias, mas a gente pode pensar desse bounding precisa da incerteza. E essa é muito diferente da visão perturbativa que a gente tinha antes dos experimentos, né? Então, isso talvez tenha sido a descoberta experimental mais marcante da nossa área. E até hoje o pessoal tenta compreender isso, né? Ninguém sabe como é que essas viscosidades tão pequenas saem da QCD, né? É muito complicado. E ainda não resolvido, né? Outro comentário é que como eu falei, ninguém sabe, né? Por que esses modelos hoje não funcionam. eles funcionam na prática, descrevem os dados e tal, mas por que eles funcionam ninguém sabe, em particular porque nos últimos tempos, né? Esses modelos têm sido levados ao seu limite, né? Então, a gente tem 20 anos atrás fazia essas colisões de os pesados com os constatórios iniciais muito simples, né? Estamos muito suaves e com o tempo a gente tem encontrado flutuações quânticas na constatórios inicial e você tem que escrever um fluido aqui em escalas muito menores, né? Isso chegou ao limite hoje em dia em tentar criar o plásico 4 segundos em colisões de próton e íon, né? Não é mais colisões de íons pesados mas um próton com íon. Aí você, nesse caso, produz a matéria nuclear densa e quente em um volume comparável ao do próton, né? Muito, muito pequeno. E mesmo nesses casos os modelos de 2D têm funcionado. Então, você tem colisões de próton ouro, deuteron ouro e hélio ouro, né? feitas no RIC e aqui tem dois exemplos de simulações do dinâmico que concordam com os dados. São capazes de escrever os dados experimentais como modelos do dinâmicos. Em particular, para a delta ouro foi uma previsão. Não foi nem o cara fitando os dados, ele fez uma previsão e depois foi confirmado. Foi algo muito forte, né? E, para a gente, essa noção que você é capaz de fazer um fluido, né? O tamanho do próton é altamente não trivial, né? Na verdade, foi uma mudança de paradigma, né? A gente realmente achava que era essencial fazer um volume muito grande com o volume de uns pesados, mas, ultimamente, esses modelos têm funcionado com sistemas muito pequenos, né? E aí começaram a vir algumas perguntas, né? Será que realmente tem termalização nesses sistemas, né? Qual é o menor a menor gota de matéria nuclear que a gente pode produzir, né? E até que ponto, e aí inverteu-se até um pouco, né? Até que ponto, será que o ponto aqui não é que a hidrodinâmica tem funcionado menor, melhor do que esperado? Talvez os modelos que a gente usa tenham uma validade muito melhor do que a gente imaginava, né? E até criou um novo termo aqui chamado hidrodinâmica, eu não sei falar isso aqui, em inglês é radiodinamization, né? Português é alguma coisa semelhante? É justamente para tentar se livrar do termo termalização. E criar um novo termo que é simplesmente você ter algum tipo de sistema hidrodinâmico, mas não estar tão perto assim do equilíbrio. A gente começou a pensar um pouco se isso é possível ou não, né? Para discutir sobre isso, agora eu quero mudar um pouco o tema, né? E discutir um pouco sobre hidrodinâmica. E por que que isso é interessante, né? Por que que essas coisas de dias pesados têm mudado a nossa opinião sobre hidrodinâmica? Então, para começar a hidrodinâmica, eu faço uma trilha macroscópica muito simples, né? Baseada, é uma trilha efetiva, né? Descrevendo sistemas em escasas de tempo, de estação muito longa, né? Escalas macroscópicas. E que é baseada em três coisas muito simples, né? Lei de conservação, uma equação de estado e relações construtivas simples, né? E a gente espera que hidrodinâmica funcione, tradicionalmente, pelo menos, né? Quando existe uma separação de escala muito bem determinada, né? Geralmente, quantificada em termos desse número de Knudsen, que é uma razão entre uma escala microscópica e uma macroscópica, né? Para um gás seria... A escala microscópica seria o percurso médio, por exemplo. Então, isso aqui deve... Essa teoria de hoje deve funcionar quando essa razão é muito, muito pequena. E a pergunta central é se a separação de escalas realmente ocorre em conta de osso pesado, né? E, geralmente, a resposta é não, né? Não existe nenhuma razão para que isso de fato ocorra. Na verdade, se a gente pensar bem, né? E tentar estimar, sempre chega em números muito perto de 1, né? Ou de ponto 1. E nada como hoje está habituado com água, por exemplo, desse número possui 10 a menos 4, né? Coisas muito pequenas. Geralmente, isso aqui seria mais... Equações hidrodinâmicas, né? Baseadas em conservação de energia em momento e de carga. Em uns pesos, tem três cargas, né? Elétrica, bariônica e estranha. E tem essa decomposição tradicional, né? Das correntes conservadas em variados hidrodinâmicos, como quadro de velocidade, densidade de carga, de energia, pressão. E as correntes dissipativas, como difusão de carga, pressão volumétrica e de estranhamento, né? A grande questão da lei do dinâmico é como é que você fecha isso aqui, né? As leis de conservação não são suficientes para escrever todas as variáveis do termini e do enimi. Você tem que ter relação... Alguma coisa para fechar e dizer quem são as correntes dissipativas, né? A teoria mais, talvez, óbvia, seria a versão relativística da teoria de Niver-Stokes, onde você tem essas relações constitutivas para essas correntes, né? Aqui tem só uma mudança de notação. Nesse QMI seria o NMI daqui, né? Vou mudar um pouco. Então, você tem essas relações constitutivas, né? Que descreve esses campos em termos de gradiente de velocidade ou de potencial químico e temperatura, né? Isso aqui é uma teoria de primeira ordem, porque ela vai com somente primeiros gradientes, né? O maior problema dessa teoria é que ela simplesmente não funciona. Ela foi proposta por Landau, né? De maneira muito simples, mas a teoria, ela é a causal e instável, né? Então, realmente, nenhum fluido ativístico pode ser descrito por essas equações. Começou aqui, né? A teoria mais óbvia e simples, né? Não pode ser utilizada. Por isso, demorou muito tempo para descrever o Coglomplasso como fluido viscoso, né? Antes disso, descreveu-se ele como fluido ideal por muito tempo, até de ser capaz de encontrar teorias alternativas a isso aqui. Então, para descrever o Coglomplasso, a gente não pode usar uma teoria tradicional de zoodinâmica. A gente é forçado a usar teorias alternativas, né? E causais, né? Que, de fato, que respeitam a causalidade. Isso levou a equações dinâmicas e não constitutivas para essas correntes, né? Então, a equação de Niver-Stokes era só uma igualdade entre essas correntes e os gradientes aqui. E a teoria que a gente usa aqui que se chama de Zou Stewart é uma equação dinâmica, né? Com o tempo de relaxação, que é até uma teoria não perturbativa em gradientes. Eu faço isso daqui a pouco. Depois eu vou até argumentar que isso aqui foi essencial para a gente entender a colisão de uns pesados, né? O fato de ser proibido de usar Niver-Stokes foi o que salvou a gente e permitiu termoteorias que descrevam os dados, né? De fato. Dessas condições extremas de uns pesados. Então, eu vou entender um pouco o problema dessa teoria de Niver-Stokes, né? Agora, sequer o problema de estabilidade ou de causalidade, mas o problema realmente da origem microscópica dela, né? Como é que você obteve essa teoria de Niver-Stokes de uma teoria microscópica como teoria cinética, né? Que seria o caso mais simples, né? O Niver-Stokes ele emerge como uma série perturbativa. Então, se você pegar a equação de Bohr, de Boltzmann que descreve um gás, né? Esse F seria a distribuição de momento, né? E essa equação diz essencialmente como que a 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 esse F a a a a a a a a relativamente, em gradientes, esse Y aqui, essencialmente, é aquele número de quilos, ele reflete o tamanho do percurso médio, e relobe isso aqui ordem por ordem, em Y. Ordem zero dá um fluideal, ordem um seria na árvore Stokes, onde, por exemplo, o tensor de desalhamento vai com o primeiro gradinho de velocidade, mas você pode ter treino de segunda ordem, terceira ordem, você pode pegar essa série e escrever sistematicamente a solução ordem a ordem. Então, primeiro, a árvore Stokes, ordem dois, você tem o de Bunetti, onde você tem aqui termos de gradientes ao quadrado, com vorticidade, etc. É bem mais complicado, não é resolvida, e você pode ir assim para sempre. Então, a visão geral da hidrodinâmica, a visão tradicional da hidrodinâmica, relativística ou não relativística, é que ela emerge truncando essa série. Então, a ideia é que se o número de quilômetros é pequeno, se você tem uma separação de escala, você pode parar na primeira ordem, não precisa seguir nessa série. E você vai ter uma teoria simples para descrever um fluido, um sistema macroscópico. Isso é uma teoria efetiva, em princípio você pode corrigir sistematicamente, então se não ficar bom, você bota a ordem dois, se não ficar bom, você pode botar ordens superiores, e assim vai. Só que aqui tinha uma coisa interessante, que ninguém tinha percebido muito bem, ou se perceberam, foi esquecido, é que nessa visão você assume que essa série converge. Essa série da gente, essa série perturbativa converge. Se não convergir, aí já era, porque o significado de truncar essa série fica muito menos óbvio, muito menos claro. Não quer dizer que não possa truncar, mas a visão teoria efetiva meio que desaparece um pouco. E o problema é que parece que diverge. Isso foi uma descoberta meio que feita em coisão de uns pesados, por razões não óbvias. Já tinha alguns indícios antes de casos onde não convergia, alguns matemais defendiam isso também, mas exemplos concretos vieram de coisão de uns pesados, curiosamente. E o primeiro a perceber isso foi o Heller, um polonês que trabalhou nisso, e eu também tenho trabalhado nisso bastante nos últimos anos, discutindo a convergência da série do dinâmico. E como que a gente... Eu vou chegar na parte final do meu seminário, vou só mostrar como que a gente chegou a essa conclusão... Gabriel, desculpa, diverge ou é uma série asentótica? Eu estou usando como sinônimo, Jorge. Eu estou usando como sinônimo, mas talvez divergir. Rádio convence a zero, seria... Não, porque, por exemplo, a série perturbativa também diverge, mas ninguém acha que isso é um problema, tipo, fatal. Entendeu? Entendi. Não só para... Sim, sim. Aqui a questão... Eu concordo, Jorge. Então, vamos supor que diverge. Então, claro que em 3D Campos, vocês estão habituados com séries divergentes há muito tempo. E nem sempre isso é ruim. Às vezes até é bom, né? Porque concentrou com uma série que diverge, às vezes converge mais rápido. Só que isso vai alterar a nossa visão sobre a doodinâmica no sentido da sua aplicabilidade. Então, se a série convergisse, pelo menos você poderia afirmar que eu tenho uma teoria truncada ali e que ela tem um domínio de aplicabilidade muito claro, que é esse número de princípio pequeno. Se a série não divergir, se a série divergir, é claro que você pode truncar. Essa truncada pode ser uma boa teoria, mas ela não vai ser mais uma teoria efetiva. Você não vai conseguir mais corrigir aquilo. Ou ter uma visão clara sobre o seu domínio de aplicabilidade. Então, a divergência dessa série aqui, na verdade, ela muda nesse aspecto do nosso entendimento sobre a doodinâmica. Então, não quer dizer que Narva Stokes não funciona. Porque o que eu estou falando aqui também se aplica à não-relativística. É um problema geral da doodinâmica, aparentemente. Mas se o Narva Stokes funcionar, seria como uma truncada optimal de uma série divergente. E não mais como uma truncada efetiva para números de quilocentos pequenos. Essa seria a minha visão de hoje. Mas esse é um tema muito interessante. Ele emergiu disso aqui, desse Bjorken Flow, que é um toy model de coisas de ospesados feito pelo Bjorken. Onde ele descrevia, em 83, essas coisas de ospesados como o sistema Boosting Variants, na direção original, e infinita direção transversa. E aqui, mesmo sem perceber claramente, ou sem dar devida importância, ele encontrou a primeira solução analítica para o hidrodinâmica relativística. Existem pouquíssimas soluções analíticas para o hidrodinâmico, e essa é uma delas. Mas existem duas, a de Bjorken e a mais recente, tipo, o Gupse. E com isso, a gente conseguiu, na época, a visão dele era conseguir resolver de maneira simples, algo parecido com uma coisa onde ospesados, já que na época não tinham meios numéricos de fazê-lo. Hoje, a gente não vai usar mais isso para descrever uns pesados, porque a gente resolve numericamente, faz coisas melhores. Mas aí, começou-se a usar essas soluções como meio de ter soluções simples para fluidos, onde aquela célula hidrodinâmica pudesse ser calculada a ordens arbitrariamente altas. Então, se você escolher, inclusive, coordenadas hiperbólicas, trocar até, defini-tei, iseta, desse jeito aqui, esse fluido, inclusive, fica homogêneo. Você escolhe uma coordenada de fluido homogêneo, e os gradientes vão com um sobre tal, um sobre esse tempo efetivo aqui. E o termo, nesse caso, é diagonal, e tudo que é dissipativo vai com essa variável pi. Então, nesse sistema, aquele Heller calculou essa série de gradientes até ordens, tipo, 250, né? Ele foi capaz de fazer isso para um sistema em ADS-FT, holografia, e o que ele viu é que os coeficientes da série crescem fatorialmente. Então, aqui ele realmente viu uma série com raio de convergência zero. E trouxe tudo isso à tona, então, usando esses modelos simples de rios pesados, ele pôde estudar a série do dinâmica, e, inclusive, como ele podia fazer essas séries rapidamente altas, é muito raro você ter um problema perturbativo se você conseguir ir tão alto assim, 250, né? Ele estudou a ressom dessa série, relacionada com transsérides e vários dos problemas, né? Então, aqui está um exemplo disso, não é do artigo do Heller, mas eu, só um caso que eu fiz, né? Bem simples, é, das soluções dessas ordens como falando do inverso do cruce number, né? E você vê que de fato a ordem que never stole, a ordem 2, 4, e quanto mais você vai, piora, né? Então, quanto mais tempo você bota, você vê que a série não converge, só vai, cada vez, sendo mais instável, né? Aqui é um exemplo claro, né? da diferença da série hidrodinâmica descoberta em condições pesados. E começou a ter uma discussão também sobre o que é a hidrodinâmica, né? Esse tema teve que ser revisitado e até hoje isso é discutido, né? Porque se a hidrodinâmica não é essa truncagem de uma série convergente, o que ela é então? Como é que a gente define? Qual o seu domínio de aplicabilidade, né? Isso é importante de modo geral e para a gente ir aos pesados, porque a gente, para discutir se os modelos do juramento fazem ou não sentido, para descrever fúrgios pequenos ou grandes ou o que a gente produz em aos pesados, a gente tem que entender claramente qual o domínio de aplicabilidade da teoria, Alguém não entende. Então, aqui a gente vê uma simulação que ilustra um pouco o pensamento atual, né? Então, aqui você tem a participativa do TMI, né? Como função do número de quinnuts inverso, e aqui seria uma com o cálculo da equação de Boltzmann, que eu fiz, mas na verdade foi de uma versão TMI da equação de Boltzmann, que seria com aproximações do tempo de relaxação para o tempo de colisão. Então, TMI da equação de Boltzmann, e você vê o seguinte, você começa na parte inicial com várias condições iniciais, e você espera um certo tempo curto, e todas elas convergem para a mesma curva, né? E essa convergência para uma solução universal, é o que a gente espera que seja o modelo hidrodinâmico. E no passado, a gente esperava que isso aqui fosse descrito por aquela série de ingredientes, né? Uma versão ressomada daquilo, pelo menos. E na Iverstock seria o regime de quinnuts em mais baixo, né? E aqui seria as correções que você colocaria quando você vai se aproximando para a parte não perturbativa, né? Então, o regime hidrodinâmico é isso aqui. E o que a gente tem também visto é que esse tipo de curva, né? É uma solução atratora, né? Das equações. Então, aparentemente, existe um regime atrator, né? Que emerge em tempos muito curtos, e a sua curva começa a ficar universal, sua solução começa a ficar universal, e isso aqui começa a ser o que a gente entende como regime hidrodinâmico, né? Esse regime atrator, onde você simplifica, de fato, a discussão do seu problema, né? E essa mesma coisa ocorre naquelas teorias de Zalstuart, que eu falei antes, né? Então, a teorias de Zalstuart tem essa mesma propriedade que a gente espera da teoria microscópica, né? Ela também tem uma parte transiente e uma parte atratora, né? Que é não perturbativa o número de quinnuts, hein? Então, na verdade, por sorte, uma questão de sorte mesmo, como a gente foi proibido de usar a teoria de Landau, porque ela é instável, ela realmente não é tratável, né? A gente foi obrigado a usar as teorias de Zalstuart no lugar, e na época a gente achava que elas eram idênticas às teorias de Landau, né? A gente achava que era só um artefato matemático, né? De resolver Nagelstokes. Mas, na verdade, é uma teoria que não perturba ativa em gradientes. Ela tem, sim, uma parte transiente, mas ela tem uma parte também atratora que contém várias ordens em quilocinamba. Então, ela tem um domínio de aplicabilidade altamente não trivial, né? E para terminar o seminário, eu fiz um trabalho com o Jorge Noronha ano passado, né? Onde a gente realmente foi capaz de resolver a equação de Boltzmann numericamente, e a Zalstuart, né? Para um gás ultra-relativístico de esferas duras, né? Numa situação, especialmente, onde o número de fios é constante. Então, a gente podia regular ele a nosso belo prazer mudando a sessão de choque, né? E nesse trabalho, a gente encontrou pela primeira vez um atrator da equação de Boltzmann, né? Exato, né? Sem ser um toy model. Que é o que é dado aqui, né? Esse atrator é só uma constante, né? Então, você pega a participativa, com o tempo, né? As curvas vão sempre para uma constante, né? Que seria o atrator do problema, né? A gente foi capaz de plotar esse atrator como função do Mordick-Nutzen, da teoria, né? E comparar com o atrator da 3D-Zalstuart e ao mesmo tempo comparar com o Nevers-Tokes, né? Então, aqui em preto seria o atrator da equação de Boltzmann para esse problema, né? Em azul, o atrator da 3D-Zalstuart e em vermelho só a relação linear que é prevista por Nevers-Tokes, né? É que quando você vê, quando você compara com o Nevers-Tokes com o Boltz, você vê que é uma porcaria, né? Só funciona para o número pequeno, como você esperaria, né? Então, realmente, Nevers-Tokes tem um domínio muito, muito restrito. É só aqui embaixo, né? Já a 3D-Zalstuart, ela não é idêntica ao Boltzmann, mas ela não diverge, assim, linearmente como o Nevers-Tokes. Ela sempre fica próxima, né? Então, quando você resolve de 2D-Zalstuart, isso aqui sugere que isso nunca é uma profissão muito ruim, que mesmo quando o número que você é muito alto, você não está errando por muito, né? E se ele é da ordem de 1, é até razoável, né? Então, isso mostra que essa ressoma, esse aspecto não perturbativo da teoria de 2D-Zalstuart, né? É o que talvez tenha garantido o sucesso de modelos geodinâmicos em criaturas pesadas. É claro que isso aqui é só parte da história, né? Isso é um problema em aberto, que a gente quer entender. E até eu quero entender melhor, né? E eu vou encerrar aqui esse seminário, né? Só com breves conclusões, né? Então, o que eu mostrei para vocês foi que esses modelos geodinâmicos foram instrumentais em entender a matéria densa e quente, né? Mas que, ao mesmo tempo, a gente inventeu um pouco, né? A discussão e começou a tentar entender, né? Os modelos geodinâmicos que a gente usa usando esses toy modos de condições de uns pesados, né? Em particular, são lugares onde você consegue estudar a convergência da série do... São os únicos lugares que você consegue estudar a convergência da série do dinâmico, né? Isso levou a uma rediscussão do que é a hidrodinâmica e qual é o seu domínio de validade, né? Uma discussão que dura até hoje, né? É um problema aberto da área, né? E várias pessoas que têm opiniões divergentes nesse assunto, mas eu considero algo ainda muito interessante. Então, com isso, eu encerro o meu seminário e agradeço a todos pela atenção. Obrigado, Gabriel, pelo excelente segmento do seminário. E eu vou agora convidar todo mundo a abrir o microfone para a gente agradecer. Obrigado. 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 Bacana, muito bom. E, bom, vou deixar aberto agora para as perguntas para a gente ter uma organização para pedir para as pessoas levantarem as mãos, a mãozinha aqui, né? O Giorgio foi o primeiro. Giorgio, fica à vontade para abrir o seu microfone. Sim, obrigado. É um comentário sobre que como você disse, como você diz ainda, é uma coisa indiscussal. Eu só queria dizer que essa discussão sobre hidrodinamização é expansões pelas soluções muito simétricas, unidimensionais, é muito simétrica das equações de Boltzmann. para mim, só uma resposta muito sofisticada e muito inteligente a uma pergunta que, segundo mim, não é uma pergunta que o experimento está dando para nós. No sentido que o problema da aplicação da hidrodinâmica para mim não é os gradientes, ou pelo menos não é somente esses gradientes, e também o fato que parece que a hidrodinâmica vale para sistemas de 50 partículas, 30 partículas. Nesse regime, não é claro por que funciona a hidrodinâmica, mas também não é claro por que funcionaria a equação de Boltzmann. Porque com um número de partículas tão pequeno, você vai ter também com a viscosidade zero, também com o número de Knudson zero, você vai ter flutuações termodinâmicas, que não tem nada a ver com a viscosidade e com o número de Knudson, tem a ver com a heat capacity, com a capacidade de calor e com flutuações microscópicas. Lá, ensemble averaging, o caos molecular, pode ser violado. na verdade, eu perguntei sobre a teoria de perturbação, porque na convergência da teoria de perturbação, pelo menos não matematicamente, intuitivamente, nós sabemos o que acontece. Acontece se você faz, se você vê o problema de um ponto de vista do integral funcional, você vai ter flutuações que não são perturbativas, que são um dividido, amplitudes que são um dividido da constante de acoplamento, que sempre vão fugir da expansão de Taylor. Com termodinâmica, a mesma coisa acontece com flutuações termodinâmicas, mas eles vão fugir da equação de Boltzmann. Então, para mim, de um ponto de vista experimental, o grande mistério não é os gradientes são grandes, é o número de partículas é muito pequeno. A hidrodinâmica parece funcional também, se o número de Knudson é zero, flutuações termodinâmicas, que não tenham nenhuma simetria, as soluções de equações de Boltzmann são zero-dimensionais ou um-dimensionais, uma coisa assim, mas flutuações são em três dimensões, vão se envolver em três dimensões. Para mim, um grande mistério é isso aqui. Não sei se atratores que são calculados com a equação de Boltzmann altamente simétrica vão resolver uma coisa assim. Mais two cents. eu concordo só que tem um detalhe, quando fala que o gradiente é alto ou pequeno é sempre em relação a alguma coisa. O fato é que poucas partículas estão relacionadas ao problema de número de Knudson grande, porque poucas partículas que é que o percurso médio é alto, então você chega nesse limite. A questão de flutuações é outra história. você pode ter a equação de Boltzmann escrevendo estatisticamente poucas partículas, mas aí a questão é de médias e sambularvages que vão entrar... Desculpa, só para dizer, o número de partículas claramente é o número de partículas finais. Durante a evolução o número de partículas pode ser grande ou maior sequer, mas são muito correlados um da outra. Então, o Minfri Pass lá não é muito plano definido, entendeu? Mas só um comentário sobre... Aqui, realmente, o ponto é o seguinte, quando chega nessa discussão, a ideia nem mais descrever é uma coisa de uns pesados, então a ideia é ter um sistema simples o suficiente onde você consiga colar a saída do dinâmico. Isso é muito raro, por isso que esse aqui é um interesse maior do que Heavy Iron, porque esse sistema de Bjork aqui, e depois de Gupzer são os dois únicos sistemas existentes hoje e que foram motivados por íons pesados onde você é capaz de calcular essa série do dinâmico. Sem eles, você calcula só a ordem 1, nem a 2 você conseguiria fazer. Então, hoje, esse é o único método de estudar essa série no mundo. E aí, de fato, foi descoberto que elas divergem e tal. Aí vem a questão do Jorge, que de outro modo é o quão geral isso é. A gente está pensando muito simétrico, que é o único que a gente pode estudar o problema, e a gente realmente não pode falar muita coisa sobre o quão geral isso é. Então, existe um esforço de encontrar outra situação onde você consegue concordar essa série, mas é muito difícil. Então, realmente, pode ser que esses problemas de convergência e divergência sejam, talvez, específicos a essas séries aqui, mas o fato é, nos únicos exemplos existentes é a série de inveja. E isso tem que ser estudado, porque, como a gente falou, modifica algo muito fundamental na física que é o nosso entendimento sobre a hidrodinâmica, não para íons pesados, para tudo, para tudo, em particular para a folha de situações extremas, claro, para a água que a gente está habituado, a separação de escala é muito pequena, se você está muito aqui embaixo, não importa muito, Gabriel, desculpa, só porque você diz água, água é um bom exemplo do que eu estava falando, porque na água a equação de Boltzmann não funciona, mas hidrodinâmica funciona muito bem. Sim, sim, mas mais de novo, aqui o ponto, não é exatamente dizer que Boltzmann não funciona, aqui é discutir os únicos exemplos calculáveis, e nesse caso, curiosamente, Boltzmann tem dois exemplos calculáveis para essas expansões, Boltzmann e holografia, um limite seria o que você chamou, fracamente acoplado, holografia seria o outro limite, parece que seja o limite acoplado forte, e nesses dois casos ela diverge a série, então parece que, por isso que a gente tem esse entendimento que isso aqui é mais geral do que resultados para um gás, porque também ocorre a holografia, na verdade, o primeiro resultado para o Heller foi para a holografia, pelo menos a divergência da série do dinâmico não parece algo específico a gases ativísticos, parece ser mais geral que isso, então, mas de novo, meu ponto era que esses problemas começam a ficar mais evidentes quando o número de Knudsen não é tão baixo assim, foi aqui que eu usei o exemplo de água, que de fato não é a explicação de Boltzmann, mas nas condições usuais está muito perto do regime perturbativo mesmo, não precisa se preocupar, por isso que esse problema não aparece no nosso dia a dia, e apareceu primeiro em Réveiais, aparentemente, mas deve ser mais geral do que Réveiais. Bom, muito obrigado pelo comentário, Jorge, e muito obrigado também pelo comentário, professor Gabriel, e bom, vamos para o próximo, o próximo aqui na ordem está o Jesuel, o Jesuel fica à vontade de abrir seu microfone. Você é de homem? Sim. Eu escuto. Bem, tá. Obrigado, professor, pelo seminário. Você mencionou uma das restrições da Lettis é não ir para potencial químico finito, né? Isso. E você também menciona que não dá para calcular coeficiente de transporte na rede. Isso. Mas eu conheço alguns artigos calculando coeficientes de transporte na rede usando a teoria da resposta linear. assim, eu não consigo dizer, falar muito sobre a qualidade desses artigos, os resultados deles, mas aparentemente em princípio é possível. Então, são contas, então eles usam o Ford Cubo, né? Isso, isso, isso. Que é, de fato, o método padrão, né? Para você achar a viscosidade de um fluido, né? Mudar com as correlações de culpa de termini, né? Então, na rede, essas contas nunca foram muito confiáveis. Até que se você for ver o artigo mais famoso disso do Harvey, acho que é Mayer, né? Harvey Mayer, muito tempo atrás e não teve nem o follow-up daquilo. Porque acho que, se eu não se lembro bem, o método que ele usava dependia muito de uma escolha, de um chute que ele fazia para a sua correlação. Eu também não sei os detalhes, né? Mas, assim, ninguém confia muito nesses resultados, não são muito sistemáticos. porque é muito difícil você calcular a forma de cubo da rede, né? Que envolve a derivada da função de green, né? Em frequência, em frequência zero. Então, realmente, a única conta de transporte que confia-se um pouco é de quantidade elétrica. A gente tem mais de um grupo que tentou fazer porque ali tinha algum argumento melhor para chutar a função de correlação. Mas, realmente, não são confiáveis e os que existem são interessantes, mas não dá para saber até que ponto... Tá, entendi. É só uma questão de confiabilidade mesmo. Confiabilidade é da conta, né? A conta não é muito sistemática, né? E a parte hemodinâmica é o tal do problema do sinal, né? Que eles usam a integração do Monte Carlo. Isso sim. Então, é complicado. Ainda assim, houve mais progresso nisso do que no transporte. Porque eles começaram a fazer umas séries perturbativas de mi pequeno, né? E calcular os coeficientes da série. Mas aí vem uma prova semelhante ao que eu escuti aqui, né? Se a série converge ou não, né? Como é que você entende uma transição de fase a partir de cinco... Porque aqui, pelo menos, a gente fez... Na hidrodinâmica, né? Você tem 200 termos da série e você consegue falar sobre convergência. Na rede, você tem cinco, né? Aí, com cinco, difícil de discutir esse mesmo... Então, realmente, não é muito... O transporte está muito, muito, muito aquém de qualquer confiabilidade. A parte de hemodinâmica está caminhando bem, só que é difícil discutir a propriedade da série com poucos termos, né? Tá bom, obrigado. Obrigado. Bacana. Obrigado, Josuel. Obrigado, Gabriel, também. Marcelo, fica à vontade para abrir seu microfone. Ah, obrigado. Marcelo Guimarães. Obrigado. Muito bom esse... Gostei, gostei muito. É uma dúvida realmente ingênua, na verdade. É que eu vejo essa discussão e me parece essencialmente clássica de hidrodinâmica e tal. E eu esperaria que em um regime de acoplamento forte o sistema seja, enfim, altamente quântico e, assim, como... Existe alguma intuição para... Por que que funciona bem essa discussão clássica para descrever um sistema que eu espero umas correlações quânticas bastante fortes e onde você... Onde, sei lá, o emaranhamento, por exemplo, deveria desempenhar algum papel, né? E eu não... Pode ser que esteja aí, né? Então, por isso que eu digo que é uma questão ingênua, né? Mas na descrição toda até mesmo você falou, né? Que em princípio a hidrodinâmica como colocada aí é aplicável a fluidos usuais que em princípio não são quânticos, né? Ou são, sei lá. Essa seria a minha dúvida. Então, qual é a... Por que uma descrição que me parece essencialmente clássica funciona bem para um sistema que me parece bastante quântico? É, depende do que se chama de bastante quântico, né? Acoplamento forte eu diria que é uma... Pode ser uma... Porque você tem uma correlação muito forte, né? Que não... Em princípio uma teoria de campos em acoplamento forte é uma... É o que a gente chamaria de uma... De uma teoria muito quântica, né? Você não tem, por exemplo, uma ação... É... É... Sempre que a gente escreve... Desculpa, eu interrompo só para dar a minha visão um pouquinho, né? Sempre que a gente escreve uma ação uma ação... A gente está meio que em princípio supondo que existe um limite de acoplamento fraco onde aquela ação de fato é... É possível de ser escrita, né? A gente perturba em torno dela Mas a gente extrapola isso e diz Ah, e se o acoplamento for forte e tal? E aquela ação não é mais adequada, né? Então, por exemplo quando escreve a ação da QCD a gente na verdade está pensando no limite de liberdade assintótica onde você vai usar a perturbação Agora, se você está no regime de acoplamento forte ela é mais um... Não sei uma ilustração, né? Você escreve a função de partição mas você não sabe o que você faz com aquilo ali, né? Então... Porque de fato não tem um limite clássico onde você pode fazer uma expansão ali, né? Então, a minha visão seria mais essa um regime de acoplamento forte numa teoria de campos é um regime onde a mecânica quântica está desempenhando um papel muito forte no sentido de não ser facilmente associado com um limite clássico ou semiclássico uma descrição semiclássica mas, no entanto as equações de hidrodinâmica funcionam muito bem aparentemente nesse regime, né? Então, não sei se tem alguma intuição sobre isso Você está perguntando se existe um limite hidrodinâmico com a teoria de acoplamento forte, né? A gente acha que existe pelo menos se for uma teoria macroscópica porque a hidrodinâmica teria a clássica e tem versões que tenta quantizar essa teoria mas isso ainda está em andamento de certo modo O que eu diria é o seguinte eu acho que não tem nenhuma incompatibilidade entre uma teoria ser quântica mas ter um regime ter descrições macroscópicas clássicas por exemplo aí no caso a parte quântica reflete nas suas propriedades como viscosidade pressão aí no caso quando o pessoal da rede resolve QCD é o lagrangiano completo sem nenhuma aproximação de acoplamento nem nada então ali o que a gente acha mais que a parte clássica ou quântica se manifesta é na interpretação dos dados de liberdade microscópicos então no regime de acoplamento forte a interpretação de quase partículas é dúbia para dizer o mínimo e você acha que tudo bem você tem campos lá mas você não pode dizer que tem pontinhos e quartos de grunos ali e tal e até eu falei isso aquela conta que eu fiz da equação de bolsa do percento de incerteza é quase isso a viscosidade você fala que o hipercurso médio mas o que você faz quando o hipercurso médio é comparável com o tamanho da função de onda isso quer dizer que essa visão de partículazinha está quebrando ali você não pode mais fazer mas isso não impede necessariamente que uma descrição macroscópica clássica não seja possível sim concordo com esse ponto pode existir um mapeamento de alguma maneira mas é interessante não ter assim é tipo você pega a QCD bota numa caixa você que pode só faz numericamente bota numa caixa vai ter uma pressão sua temperatura é um fluido clássico sim com interações quânticas agora só um comentário sobre essa parte de efeitos quânticos em causa de os pesados eu acho que isso de fato pode ter uma grande influência porque o fluido ele é muito pequeno e aí meu amigo essas visões de sistema muito grande é complicado você acreditar nisso então por exemplo se você pega uma coisa que a gente notou a gente usa hidrodinâmica uma das visões de um fluido é você pegar um fluido você tem que poder dividir em vários pedacinhos pequenos e a dinâmica da mecânica dos fluidos é para esses pedacinhos de fluido então pega então quando a gente aplica hidrodinâmica para a conta de os pesados ele está falando que a gente pode pegar um fluido do tamanho do núcleo do ouro dividir em muitos pedacinhos muito pequenos e cada pedacinho a gente descreve macro-sóplicamente agora se você for começar a comparar as flutuações clássicas com as quânticas aí você vai ver que vai começar a ter problema porque as flutuações térmicas é da hora de dar um sob temperatura e para as escalas de distância que tem coisas de uns pesados elas são comparadas as flutuações de momentos devido a incerteza então você pensa por que eu posso ignorar essas flutuações não é óbvio então acho que o problema vem aí como é que você descreve algo muito pequeno com hidrodinâmica sem levar em conta flutuações quânticas ou seja só bota as térmicas as quânticas não não pode acho que o Jorge vai querer o Jorge trabalha com isso o Jorge contizando tentando resolver esse problema com meio que contizando a hidrodinâmica mas ele levantou a mão talvez convenha que ele fale sobre isso pode ser você está voltado Jorge bacana Jorge pode seguir liga o microfone Jorge que a gente não está ouvindo você sim verdade só para fazer um curto que ADS-CFT também em algum sentido para isso é de certa maneira é uma fama clássica a gente escreveu um sistema concordo sim isso mesmo para parecer coisa crucial é idêntica a Boltzmann no sentido que como você diz a gravidade é clássica mas da um ponto de vista quântico o que acontece é que o número de cores é infinito então o número de partículas é infinito também só para degeneração a capacidade do calor o calor específico é infinito então as flutuações são zero para mim o mistério é um mistério experimental porque até agora até agora o sistema mais pequeno em termos não de gradientes mas de número de partículas o sistema mais pequeno ninguém sabe qual é se você mede tem gente que mede isso com cumulantes é lá próton próton parece idêntico a Gol Gol completamente idêntico mistérios mistérios isso é um mistério isso que é um bom é uma boa é uma boa matéria e foi um mistério não procurado porque o saudade estava muito feliz com o que estava emergindo dali esse modelo de dinâmica para sistemas grandes quando começou a funcionar para sistemas pequenos abandonou a área porque não tinha mais como justificar facilmente ou aceitar porque no fundo a gente aceita essas coisas não justifica bom bacana muito bom por agora eu não vejo mais perguntas aliás não vejo mais mãos levantadas e também no chat o chat hoje está bem bem tímido bom sendo assim eu vou esperar mais um pouquinho para ver se alguém levanta a mão caso não haja ninguém mais com perguntas a serem feitas eu vou bom vou convidar então todo mundo abrir pela última vez os microfones para a gente poder agradecer pela última vez o seminário Gabriel muito obrigado por ter aceito o nosso convite o seminário foi muito bom bem didático bem claro as discussões também foram muito boas e é isso daí Rodrigo Sobreiro se puder para a gravação vamos lá vamos lá vamos lá